Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui nesse sábado Só conteúdo original, só conteúdo de primeira Vocês não viram em lugar nenhum Discussões, informações, notícias, opinião Aqui no Três Pontos é assim Em lugar nenhum, nenhum Se fala tanto de Atlético quanto desse canal Mas é um prazer gigantesco Ontem a gente fez lives maravilhosas Falando sobre o balanço do clube Pra todo esse futuro que vem por aí Falando também sobre toda a questão da Copa do Brasil Acompanhando o sorteio Então fico cada vez mais feliz com o conteúdo que é produzido aqui E só posso agradecer vocês por estarem comigo nessa jornada Me acompanhando, deixando like Várias pessoas acabam contribuindo financeiramente Você pode virar membro do canal por apenas R$ 5 Você pode deixar o superchat Você pode deixar o aplauso Então existem várias maneiras de vocês continuarem financiando Minha produção de conteúdo Afinal, como eu falei Se em algum momento o torcedor do Atlético sofreu Por não ter um jornalismo dedicado ao CAP Uma produção de conteúdo voltada ao Atlético Agora acho que não existe reclamação sobre o assunto Obviamente a gente vai ter concordâncias Discordâncias Mas a questão é sempre estar pensando no bem do clube E rapaziada Vou fazer esse vídeo Que é especialmente pra você, torcedor Você mesmo E vai ser legal, cara Eu acho que vai ser legal Muita gente vai deixar o comentário aqui Eu tenho certeza Que é sobre implicâncias sem motivo no Atlético Situações assim que o torcedor às vezes pega no pé Tem muita gente que reclama Mas no final das contas Não tem um encaixe ali Não tem por que a gente se apegar A determinadas situações Afinal, existem nomes que rendem mais do que se imaginam Enfim Existem várias situações pra gente levar em consideração Que precisam ser tratadas de maneira diferente Diferente Então vamos começar fazendo esses três pontos Eu acho que é de número três Vocês vão até me criticar aqui Vocês vão até me dar porrada aqui Mas eu vou insistir nessa Eu vou Vou comprar essa luta até o fim Porque eu acho que eu tô certo Matheus Anjos Número três Matheus Anjos Cara, o Matheus Não é um fenômeno O Matheus não é o melhor armador do futebol brasileiro O Matheus não é o melhor armador do Atlético Mas o Matheus é um bom jogador O Matheus é um bom jogador Ontem Não Ontem, né Contra o Cascavel Pô, fez uma partidaça de gabarito assim Não errou Basicamente o Matheus Anjos não errou Conseguiu ativar duas vezes o Kelvin pelo lado direito Ativou três vezes o Nicolas pelo lado esquerdo O que é ativar os laterais? Cara, é botar o lateral pra correr Botar o lateral pro jogo Se ninguém botar o lateral pro jogo Ele vai ficar ali na ponta sem fazer nada Então as grandes atuações dos laterais Dependem da quantidade de vezes que eles são ativados E o Matheus botou Kelvin e o Nicolas pra jogarem Conseguiu tocar bola Conseguiu fazer o jogo girar Deu dois desarmes fundamentais dentro da área do Atlético Em contra-ataques ali do Cascavel Criou três oportunidades Chegou Uma que o Minguete chutou rente a trave Uma que ele mesmo chutou E passou pertinho também Então é um jogador Cobrou o escanteio Que o Aguilar chutou pra fora Então é um jogador, cara Que Obviamente Ninguém tá falando aqui Que é o melhor jogador do mundo Ou que é um jogador pronto Ou que é um jogador perfeito Ou que vai ser o jogador Que vai salvar a temporada Atlético Não é isso Mas cara Ano passado a gente sofreu tanto Com a falta de capacidade de criação Do nosso meio campo Porque A gente vai desperdiçar um jogador Queimar um jogador O Matheus pode ser um bom reserva, cara E conforme ele for evoluindo Num cenário mais arrumadinho Ali de time principal e tal Pode ser um jogador importante pra temporada O Atlético não tem o melhor meio campo do Brasil não Longe disso O meio campo do Atlético é um meio campo Que tem várias falhas E você ter um jogador da qualidade Da capacidade do Matheus É É importante Não é descartável Assim É um jogador de 22 anos Cara A implicância chega no nível Que ontem Ao longo da live do jogo Um cara falou Desde 2015 A gente tá apostando no Matheus Anjos Vamos fazer uns cálculos aqui Matheus em 2021 tem 22 anos 2015 pra 2021 São 6 anos Então o cara tá cobrando Matheus Anjos De 16 anos de idade Olha como as vezes a implicância Bloqueia até o raciocínio lógico O vagabundo tá cobrando o moleque Quando ele tinha 16 anos de idade Tem um trecho da entrevista do Thiago Nunes Pro canal de olho no jogo E por sinal Quem quiser saber mais sobre o futebol paranaense O canal de olho no jogo é muito bom Que ele fala o seguinte Eu só escalei o Léo Pereira Porque eu não conheci o Léo Pereira O que que isso significa? Que a bagagem de lembrança Que você tem de um jogador Às vezes pode te enganar pro bem Às vezes pode te enganar pro mal Sua memória afetiva pode te levar Pra lugares que você Não faz ideia Sabe? Então você pode ser sabotado Pela memória afetiva Então como eu falei Não quero que o Matheus Seja o camisa 10 do Atlético Mas quero sim que ele permaneça Ao longo da temporada E eu acho que ele pode sim Fazer por onde É o jogador que mais participou Contra o Cianorte Sem duvidar Foi o jogador que mais pegou Na bola do Atlético No Campeonato Paranaense Criou boas oportunidades De gol em mais de um jogo Contra o Operário Que foi aquela partida horrorosa Quando o Matheus começou A participar mais do jogo Foi quando o Atlético cresceu Desde a saída de bola Até criar oportunidades Como foi o lance Que o Call 1 finalizou Onde o Matheus Acha um passe maravilhoso Pro Iago Sabe? Contra o Cascavel Também foi bem Participando e tudo mais Então acho que O torcedor precisa parar Com esse senso comum Que às vezes é burro Senso comum Às vezes é burro Então beleza Esse é o ponto de número 3 Ponto de número 2 Uma situação que eu não entendo Também, cara Eric na lateral O jogador Cara, sim Vamos pensar aqui comigo O jogador Quando ele Vai se construindo Tá ali na base Sendo formado Como jogador de futebol Ele atua em várias posições E o Eric Enquanto estava sendo formado Com o jogador Boa parte da formação Do Eric Como jogador Foi como lateral Gente Foi como lateral Não é um improviso Que a gente tá botando O Lúcio de lateral É um jogador Que tem uma base na posição É um jogador Que tem uma história Na posição Então o que eu quero Passar pra vocês Não é esse absurdo O Eric rende muito Mais no meio campo Não sei não Não sei não O Eric é um jogador Que tem uma capacidade De adaptação gigantesca Tem uma capacidade De adaptação Gigantesca É um jogador Que rende bem na lateral Rende bem no meio campo A gente entende O mecanismo tático Do nosso lateral Ser um meio campista Quando o time ataca Porra É um cara Que defende bem Atende Todos Os Quesitos Pra você tá ali Alinhado Com o time Taticamente É um cara Que aproveita Bem o corredor Qual É o problema Do Eric Ser lateral Direito Porra A gente tem Muito mais jogador No meio campo Tem Christian Tem Cittadini Tem Richard Tem Canezinho Tem Nicão Tem Anjos Tem Jadson Tem Cadu Tem Iago Tem Vitinho O Eric Não é o cara Que vai pegar O meio campo Do Atlético Vai levar Um patamar Que o meio campo Do Atlético Nunca vai chegar Então não faz sentido Essa implicância O Eric Entrega na lateral Não tem por que implicar E além de tudo Nosso lateral Vira meio campo Quando o time ataca Gente Então o Eric Só é lateral Defendendo Porque ele tem Uma capacidade De proteção Ali melhor O Luiz Cano Que é o principal Destaque do Alcântaro Não jogou Graças a partidácia Que o Eric Fez como lateral O gol do Atlético Saiu do Eric Aproveitando o corredor Como lateral Sabe A única assistência Que eu lembro Do Eric No Campeonato Brasileiro Foi como lateral Pro gol do Giovanni Quanto do Bragantino Então Pra mim Não encaixa Essa implicância Não encaixa Inventaram uma teoria E estão levando Como verdade Absoluta E ponto de número 1 No caso Terceiro argumento Mas ponto de número 1 De implicâncias Que eu não vejo sentido José Ivaldo José Ivaldo Cara O José Ivaldo Ou José Ivaldo Para os mais íntimos É um zagueiro Que tem números absurdos Tem atuações Esplendorosas E mesmo assim Não consegue convencer O torcedor Atlético Por que gente Por que Por que Por que Por que Me respondam Desde a temporada passada Quando o José Ivaldo Tá em campo Ele atua Se eu não me engano 19 jogos Foram 9 jogos Sem sofrer gol Não 10 jogos Sem sofrer gol E 9 jogos Sofrendo gol Quando ele Esteve em campo O time tem a média De 0.3 gol Sofridos Porra gente Porra O que que o cara Precisa fazer O que que o cara Precisa fazer Para te convencer Precisa te pedir Em casamento Te levar para jantar Porque não é possível É um zagueiro Que tá melhorando Sua saída de bola É um zagueiro Que joga firme Tem bom jogo aéreo Não encaixa A implicância Com o José Ivaldo Não encaixa Não encaixa Acho que o José Ivaldo Seria titular De vários times Do campeonato brasileiro Sério mesmo Pensando alto aqui Seria titular Do Bragantino Seria titular Do Santos Seria titular Do Deixa eu pensar Outros times aqui Do Bahia Do Bahia Eu não sei Seria titular Do Fortaleza Seria titular Da Chapecoense Seria titular Do América Mineiro Seria titular Do Cuiabá Seria titular Do Juventude Seria titular De tanto time Mas de tanto time No Rio de Janeiro Acho que seria titular Em Vasco Botafogo No Cruzeiro Tá ligado Seria titular Absoluto 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 Então acho que a gente Precisa olhar com mais carinho Pro nosso Super Zé Vou até adotar esse apelido Super Zé Acho que a gente merece Tratar melhor o Zé Ivaldo Então listei três implicâncias Porque é o começo De temporada ainda Eu acho que dá pra gente Quebrar paradigmas Conceitos formados Acho que dá pra gente Começar a pensar No jogo De uma maneira Mais Mais fluida Mais limpa E eu acho que Zé Ivaldo Eric E Matheus Anjos São nomes Que podem nos ajudar Se eles tiverem Um pouquinho Menos de pressão E faço o convite Deixem a implicância Sem sentido Pra vocês Aqui no chat Vai ser No chat não Nos comentários Vai ser legal Ver a percepção De vocês Beleza Tamo juntando Rapaziada Tchau Tchau Tchau